Um lugar importante da vida do cinema, onde muitas coisas começaram no cinema aqui, na Espanha. Estamos falando aqui para nossos amigos do Brasil. E vínhamos vindo e contávamos uma lenda muito bonita, mas é para os gaúchos, mas vale para todos os brasileiros, que era do... Não é do Negri e do Pastoreio, mas do Benedito. Havia uma música gaúcha onde um escravo foi assassinado por seu patrão. Ele era um homem mau, tratava mal o seu escravo e batia nele. Chamava ele das piores coisas, desgraçado, vagabundo, malfeitor. E esse negrinho ele ficava, encarava, tinha os olhos que encaravam, os olhos com coragem e encarava esse homem. Até que um dia ele bateu tanto e tanto nesse pobre homem, nesse pobre negrinho, como diz a lenda, e ele foi assassinado, mas morreu de olhos abertos. E o seu patrão, o homem mau, ficou doente e acabou morrendo em relação a isso. Mas as histórias tríceis, as histórias tríceis não são somente no Brasil. Nós temos histórias tríceis por várias partes do mundo. Falamos aqui para os nossos amigos dos grupos do Facebook, para os nossos amigos da internet, para os nossos amigos do cinema brasileiro, conhecidos nossos, também do Uruguai e da Argentina. Temos um grupo no Facebook que se chama Cine Euro Connection, onde temos 550 pessoas agora, mas o grupo vai ter milhares de pessoas do futuro. Fazemos parte de um grupo que se chama Roteiristas Independentes, em espanhol guionistas independentes, que agora tem 9 mil para 10 mil pessoas. Temos amigos que tem grupos com 20 mil pessoas, então a internet está se tornando um veículo de grande divulgação. Isso é importante, mas há uma coisa muito mais importante atrás de nós. Nesta casa que estamos vendo ao fundo, no início do século 20, a quase 100 anos atrás, havia uma moça que tinha paixão por um outro rapaz. Só que a família dela não queria que ela casasse com aquele rapaz. E no dia do casamento dela com aquele rapaz, ela fugiu, com quem ela não queria, ela fugiu para outro lugar. Sua família, sua irmã e outra pessoa da família, encontraram eles no caminho. Houve uma discussão, o rapaz foi assassinado. Trouxeram ela para cá e disseram que ela ficasse quieta. Quando a polícia decidiu investigar o que estava acontecendo, primeiro ela ficou quieta, mas no fim ela contou a história. Foi uma história triste, trágica, coisas que aconteceram há quase 100 anos. Mas foi muito trágico, muito triste, a ponto de que García Lorca, o grande poeta, escrevesse uma história chamada Bodas de Sangre. que surgiu a partir daqui, deste local onde muitas histórias de faroeste aconteceram. Esqueci alguma coisa? Amigo. Pode me dizer algo? Pode apuntar-te. Apuntar-te. Que te has deixado fora muitas das películas que se han rodado aqui. Uma delas muito famosa, que é o bom, o feo e o malo. A parte disso, por um monte de dólares, se han rodado tantas tantas películas que isto sempre foi terra de cine. E seguirá sendo. Por o caminho? Por o caminho? Por o caminho? Por o caminho. Por o caminho? Há 700 películas que foram gravadas de faroeste a um caminho. Como se chama o caminho? O caminho de rodarquilar, as minas de rodarquilar. São minas famosas em oro e em plata. Deixaram a produção, mas se supone e se diz que ainda há oro em elas. Estão fazendo provas, vendo o que vai acontecer. Na NASA, não? Não sei. Então, é um caminho onde já se fizeram centenas de filmes. É impressionante a quantidade de filmes que foram gravadas aqui. Obra de Garcia Lorca. Uma cena trágica. Algo que está gravado não só na história da Espanha, mas o mundo inteiro conhece. Continuaremos. Deixo a imagem com vocês. Quebra de Garcia. Amém. Amém.